Obrigado pela audiência, boa noite lá no Concórdia. Oliveira Santo também ligado com a gente, os nossos amigos indígenas. A Juliana Cardoso no Azul, o pessoal nos acompanhando aí, sejam bem-vindos. Wanda, também ligado com a gente lá na aldeia Pacuera, Bacairi. Opa, ótima noite pra vocês aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. Vamos com as informações, olha, é um caso que chama atenção e também que é importante pra você que precisa atualizar aí, né, as suas informações e demandas aí com os cartórios eleitorais para a próxima eleição. Segundo as informações aí, os cartórios eleitorais darão plantão em finais de semana e feriado a partir do próximo sábado, agora, no dia 26, para atender as demandas aí relativas ao pleito deste ano de 2020. Os eleitores irão votar para escolher prefeitos, vereadores e até um senador para a vaga deixada pela Selma Ruda, caçada por cometimento de crimes eleitorais. A partir desta data, os prazos dos processos relativos à eleição e candidatura não serão mais suspensos aos finais de semana e feriados. Essa também é a data limite para que os partidos políticos e coligações requerem o registro de seus candidatos, prazo que se encerra às 19 horas, assim como requerem o direito a vincular a sua propaganda eleitoral por meio de rádio e televisão. Já a partir de domingo, dia 27, estará liberada a propaganda e a campanha eleitoral pela internet com carros de som e distribuição de material gráfico, os famosos santinhos. Que viram?